Não posso levar vocês, pra mim a mão é perdão Vou parar tudo que não é, vou estar em deima de nada Minha mão é feitada, não tem água nem esfria Perramenta não precisa, guardo tudo por partida Preciso de um cavalo, venha em gerir bem dancinho Preciso de muitas quadras, se não for de cabalinho Segura a mão e se marido Eu vou dar uma moça, cheia de serpente Ela quer passar comigo, a família não consegue Pra não mandar o recalho, não é mandar pelo net Vai se levar no mundo, se mostrar para a gente a creche A mão e se mexa em cabeça E você vai passar comigo, a minha filha tem mais Você vai passar com uma moça, cheia de serpente É por isso que eu quero ver de vocês comigo Atenção aos meus pretos e velhos, seu marinho e seu frio Todos os meus caralhos, minha vida e seu marinho Todos os meus caralhos, minha vida e seu marinho Hoje o mundo tá certinho, minha vida e seu frio